Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver qual vulcão vai entrar mais em erupção. É claro que vai ser eu, todo mundo tá torcendo pra mim. Não, vai ser o meu, vai ser o meu. Ai, ai, vocês são muito engraçados. Mas eu vim preparado. Gente, nós fizemos aqui três vulcões. Três. Eu não tô gostando porque o do meu pé é o maior. É, e vamos fazer três experiências. Três experiências. Ó, o primeiro vai ser o do Lucas que vai ser coca com mentos, cara. Vamos ver se o vulcão dele vai entrar em erupção. Mas antes, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e fazendo parte da nossa família. Bojiganga! Isso mesmo, galera. Vamos lá então. Eu tô vendo aqui, mas parece que não vai cadê não. Não, você vai colocar o link lá dentro? Ah, tá. Você vai virar a coca. Vai lá. Isso. O João fica aqui do lado pra você ajudar ele. Ó, deixa eu abrir pra você. Eu abro pra você a coca. Eu não vou ajudar não, porque senão a experiência dele vai ser eu pra você fazer, ué. O primeiro é de coca, galera. Vamos ver como vai ficar. Um golinho só pra confirmar se tá boa. Vamos lá. Vou, vou, vou. Eu quero até ver se esse vai alto. Eu acho que... Já tá entrando em erupção, já? Você vai com mentos? Ô, você não colocou nem coca em direito. Vira, vira, vira. Vai, vira. Não, vai. Entraram. Entraram. Entrou não. Entrou. Entrou não. Olha, olha. Entraram. Entrou não. Pê, 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 pê. Aqui, ó. Será que deu errado no dele? A coca tava gelada. Vai lá, Lucas. Coloca dentro da coca de uma vez. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, aqui. É, ué. Vai, vai. Vamos ver se assim vai dar certo. Ó, gente, aqui, ó. A do Lucas de coca-cola. Mas a culpa foi sua. Por quê? Porque você botou a coca na geladeira. Mas será que ela gelada não entra em erupção, não? Eu acho que é quente. Ó, espuminha, ó. É, já foi. Agora vai, é. Faz o seu, então. Vamos ver se o da L vai dar certo ou se vai ser o meu, galera. Tá, ó, o meu vai ser de vinagre, o clássico vulcão de vinagre com bicarbonato. Tem um pozinho aqui também, dá pra pegar uma corzinha. O pozinho é como se fosse o colorante pra dar uma cor, né? Ficar mais assim, um vulcão, de verdade. O meu vai dar certo do Lucas. Mas, mas, eu acho que o meu foi o melhor. Não, o seu foi o pior. O dele entrou em erupção antes mesmo da coca. Mas aqui, foi culpa do seu pai. Não, não veio, não. A gente não falou que devia ser coca quente? Eu sabia. É. Eu sabia. Abre aqui pra mim. Eu sabia que a culpa ia cair em mim, porque se o meu der uma erupção maior, vocês vão ficar resumda. Não, o meu. Não é não? O meu, que vai dar, vocês ficam pra cá. Eu fui escolher a coca-cola. Ó, vamos lá, gente. O da L de bicarbonato, como é que é? Você coloca o bicarbonato primeiro? Não, eu que vou fazer. Tá, calma, calma. Não vou nem encostar a mão. Mas, eu acho que se eu tivesse colocado o litro aqui, tipo naquele ali, acho que ia entrar mais em erupção. Não, é porque seu pai pôs no congelador. Não coloca a culpa em mim. Não coloca a culpa em mim, porque eu já fiz experiência com coca no congelador e deu certo. Ó, vai ter que ter a segunda fase. Beleza, vai ter a segunda chance depois, galera. A segunda fase. Ó, vou pôr aqui o corante. Não é corante não, ele quer o pózinho. É. Pózinho. Pra dar cor no meu vulcão. Pra ficar parecendo um lava mesmo. Agora eu vou pôr. É, peraí. Ô, limpa a sua blusa. Ah, vou pôr o bicarbonato de sódio. Vamos ver, galera. Vou pôr quantas colheres? Não sei. Vamos ver, hein. É, eu vou pôr três. Olha aqui, ó, quem querer beber aqui, ó. O que que acontece a pôr o bicarbonato do Lucas? Acho que não vai nada mais, não. Já entrou em erupção, já. Não. Nada? Não deu nada. É, Lucas, seu vulcão. Seu vulcão. E agora é a mágica, gente. Estão preparados? Eu tô. Eu quero ver. Tomara, tô gostando que alguma coisa descer. Pra maior erupção. Vamos lá. Coloca pra ver. Ó. A minha que vai ser a melhor. Ninguém vai conseguir superar. Haha. E aí? Oh, tem treino erupção mesmo. Não, não. Será que vai pular pra fora? Só sujou aqui, qual que vai me proporcionar? Eu sou a melhor. Tem treino? Oh, deu certo. Não. É, Lucas, o da sua... Não, 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 não. Não, não, não. Ó, foi boa. Deixa eu pôr mais. Ó, a da Ellie foi uma erupção pequena, mas foi. O cheiro. Pega, alguém soltou um pum. Ó, vou pôr mais. Uh! Ó, pelo menos o seu entrou em erupção. Achei que ia dar errado. Achei, achei. Eu vou começar a colocar o meu aqui, galera. Agora é o do João. Vamos ver. Até agora o meu tá ganhando, hein? O da Ellie... É o do seu pai. Ó, o da Ellie tá ganhando. É o do seu pai. E primeira coisa, criança não pode mexer com isso aqui, que é água oxigenada. É, isso aqui você não pode, é só adulto. Adulto que pode mexer, galera. Vamos ver se o meu vai dar certo agora, gente. Vou lá. Eu vou colocar a primeira água oxigenada, arreda um pouco, Lucas. É o que eu quero ver. Porque isso aqui, água oxigenada é forte. Só adulto que pode. Só adulto que pode mexer com isso aqui. Aí ele tá tentando fazer a experiência nova ali, ó. Vamos ver qual que vai dar mais certo. O meu, da Ellie ou do Lucas. Até agora o meu tá ganhando, eu vou ser a vencedora. Eu achei, Ellie. Eu acho que o da minha mãe é porque teve o erro, ela tá usando o hacker. Aí ela usou o hacker dela pra atrapassear o meu, porque ela sabia que ia... Ó, deixa eu dar uma palinha pra você. Sabe o que eu achei? Deixa eu falar primeiro. Eu achei que o do Lucas ia ser o que ia dar a maior opção. Também achei. É porque eu acho que tinha que colocar o litro, é por causa do... É, eu acho também. Beleza, viu? Eu ia colocar ali, ó. Coloquei a água oxigenada. É porque, ó, aqui é muito gordinho. Ah, desculpa, desculpa. Ai, desculpa. Ó, peraí agora. Muita concentração. Um pouquinho de fermento, um pouquinho bom, né? Já que zera, só? Não, fermento de bolo. Vai pôr tudo? Como eu vou fazer bolo? Depois nós compra mais. Agora o detergente, como é que é? Eu coloco o detergente... Ih, você nem tá lembrando? Eu esqueci um pouco, gente. Eu vou sair a vencedora. Ó, vamos ver se vai ser esse mesmo, galera. Quem você acha que vai ser vencedor? Eu ou seu pai? Eu sou. Tem certeza que é assim, João? Ah, não sei não. Vamos ver, galera. É experiência nova, hein? É. Vamos colocar? Vai, coloca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, galera. Vamos colocar e vamos ver se vai dar certo. Esse cheirinho tá tão bom, hein? A mãozinha. É. Peraí, vamos colocar uma corzinha aqui. Aí, Lucas, você tá indo. O meu tá indo, Lucas. Tá entrando na erupção, ó. O meu sai o mais. Calma, ele tá começando ainda, ó. A reação química tá começando agora, galera. Mas não ficou com cor, não. Ficou não, hein? É, calma, a cor vai subir ainda, gente. Não, eu tô saindo a vencedora ainda. Gente, será que o meu pai ganhou? Lucas, do seu pai nem tá saindo quase nada. Peraí, peraí, deixa eu dar uma sacolejadinha aqui, assim, ó. Só, por favor. Peraí, gente, deixa eu dar um mexidinho ali embaixo, assim. Ih, João. Só isso nem fez graça. O meu fez, ó, igual um vulcão. Olha lá, ó. Ó o outro que tá saindo. Não. Tá em erupção ainda, ó. Então, foi o seguinte, empate. Vamos fazer a parte 2. Desisto, vocês só sabem me humilhar. Só porque ele perdeu, gente. Galera, ó, mas foi legal. Nós tentamos aqui fazer experiências novas. É, eu achei que você ia fazer uma erupção gigantesca, mas... Vamos ter que voltar pra próxima fase. Vamos ter que voltar. Vamos ter que fazer de novo. Vai ter que fazer. Olha esse negócio aqui, ó. Não deu nada. Do Lucas não saiu nada. E vai ser, galera. Tchau pra vocês. Tchau.